Olá pessoal, bem-vindos a mais este videoblog, hoje falo, ou pergunto, como podemos enfrentar os mais felizes? Abre o vídeo em baixo. Olá pessoal, bem-vindos a mais este videoblog, estou aqui no Starbucks, ainda estou, se quer já aqui a fazer alguns videos, vou-vos mostrar aqui à volta, ok, está lá atrás Starbucks, ok, aqui, e parei aqui um bom dia para fazer o download aqui a algumas ideias que me surgiram na minha cabeça e que como estou neste projeto de 365 videos ao longo de 365 dias, disse que lá vou esticar um bocadinho mais, estamos quase, quase, quase na reta final e achei que seria interessante eu partilhar esta história convosco porque eu quando eu tinha, e a pergunta é como enfrentar os mais fortes e quando eu tinha, penso eu, 11 anos, acho que é 11 anos, eu andava num ciclo preparatório, não sei com os meus amigos brasileiros, ciclo preparatório se cá não faz sentido, mas digamos que é, perdão, digamos que é o quinto e o sexto ano da escola e quando eu estava nesse quinto ano, eu era pequenino, muito tímio, na altura sofreu um bocadinho de bullying, nessa altura comecei a ganhar já algum carisma e nesse ano, nesse ano eu fui eleito pelos meus colegas como diretor de, delegado de turma, não é diretora, delegado de turma, digamos que o delegado de turma tinha, tinha aquela, aquela, aquela função da pessoa que ajustava a professora por ordem na sala, que distribuía as coisas, enfim, no fundo era o interface, a ligação entre um dos professores e a turma, a turma toda. Eu era, de certo modo, representante. Mas nessa turma havia alguns rufias, havia alguns, alguns alunos mais velhos, 3, 4 anos mais velhos do que eu, fazia uma grande diferença e que batiam em toda a gente e que eu tinha um medo que me pelava deles. Então, acontecia muitas vezes que eles faziam determinadas coisas que eu tinha a obrigação, como delegado de turma, de certo modo enfrentá-los. E aí comecei a bater nesta pergunta, que é como enfrentar os mais, os mais fortes. E uma das coisas que eu aprendi logo desde já foi que, muitas vezes, o facto de eles terem a maioridade, aquilo que eles se sentiam era de um fator de manipulação, que eu já falei nisto, em um vídeo há pouco tempo, ok? Tenho neste vídeo, que tinha a ver com o medo. Ou seja, que os manipulavam muito as pessoas através do medo, porque elas eram maiores, mais fortes. Então, utilizavam medo barra violência para ser impressionadas, foi criar este processo. Mas, eu preciso perceber que tinha que ser mais inteligente, mais inteligente do que eles. Ou seja, tinha que arranjar uma forma realmente de os ganhar de forma inteligente. Então, fui percebendo um aspecto muito importante, que é, as pessoas por mais fortes que sejam, por mais fortes que sejam, têm sempre, sempre um ponto fraco. E esse ponto fraco a gente pode encontrar através de perguntas, estando atento, observando, mas conseguimos sempre encontrar esse ponto fraco. Pode ser um ponto fraco físico, pode ser um ponto fraco psicológico, pode ser um ponto fraco emocional, mas esse ponto fraco existe sempre. Existe sempre uma forma de nós carregarmos na ferida e, de certo modo, as pessoas sentirem-se mais complicadas. Depois, para além disso, existe um outro ponto que também ajuda a que possamos vencer os mais fortes, que é, muitas vezes as pessoas que sabem que são mais fortes, sofrem de um aspecto, que é, é excesso de confiança. Ou seja, como eles têm excesso de confiança, eles acham que, simplesmente, podem com todos e com este mundo e com o outro e, portanto, esse excesso de confiança nós, se utilizámos da forma correta, podemos invertê-lo a nosso favor e, realmente, acharmos aqueles tais pontos de fraqueza e, assim, conseguimos vencer os mais fortes. Esta foi sempre uma forma que, ao longo dos meus anos, mesmo quando fazia Karate, quando fazia competição de Karate e que eu ganhei muitas pessoas que eram mais fortes do que eu, foi, precisamente, porque eu encontrei sempre os dois membros. Primeiro, eles estavam esperando em excesso de confiança e depois porque eu procurei sempre um lado mais forte. Isto nos negócios, nas empresas, acontecem exatamente da mesma forma. Todas as empresas têm um ponto de trabalho. Pode ser nas pessoas, pode ser no produto, pode ser no serviço, pode ser na assistência, pode ser em vários pontos e nós temos de saber, também, utilizar esses momentos para fazer, realmente, a diferença entre, dentro dos negócios e, também, dentro das pessoas. Mas, o mais importante, o mais importante, isto é, digamos, que a mensagem final é, nunca, nunca se deixe intimidar por pessoas ou por organizações que sejam mais fortes que vocês. Estabeleçam a vossa posição com respeito, com dignidade, com integridade e, assim, vocês vão ver que, mesmo os mais fortes, vão ser, também, vos respeitarem. Vocês vão ganhar esse respeito, ok? Por isso, se gostas desses temas, tendo aqui um mindset, eu convido-te a participares num workshop chamado Mindset Samurai, que vai ser dia 2 de Janeiro, dia 15 de Janeiro, vai ser absolutamente incrível, vai ser na virada do ano, portanto, já em 2017 e que vai-te ajudar a enfrentar os desafios de uma forma absolutamente imparável. Ou seja, o objetivo deste Mindset Samurai é tornar-te absolutamente imparável naquilo que tu fazes, atingires alta performance, seja no teu trabalho, seja na tua área desportiva, seja em várias coisas, mas é, realmente, sendo de alguma, procurar a que eleves a tua performance a um nível nunca visto, ok? Por isso, basta clicar-te aqui no link, estará aqui em cima ou aqui em baixo, mas estará aqui no link e, assim, vais-te oferecer a direção de uma página que só tens por te inscrito, ok? E, por isso, também gostaria de convidar a deixar-te um comentário aqui por baixo, de forma a que possas-me dar um feedback para saber que temas é que gostas mais e o que é que gostaste deste tema e o que é que eu, enfim, dame-me um feedback para cima ou para baixo, mas dame-me um feedback de forma a que eu possa ter esse feedback que seja importante para eu passar-te nos próximos vídeos, ok? Espero que tens um grande dia, cheio de força e energia e, assim por tudo, com muito tempo. Tchau, até à próxima. Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo-blog. Hoje estou aqui em Hong Kong, vou, estou a acabar de sair daqui de um mall, um shopping e vou entrar aqui na grande, grande confusão. Bom, neste, aqui em Hong Kong, estou aqui a passar por um sítio que tem sempre muita animação lá atrás, ok? E neste, neste vídeo de hoje eu comecei por dizer, não tenho medo. Tchau, tchau.